A PVS TV apresenta Romão Romão é homem do povo e é no meio das pessoas que ele se sente bem É trabalhando para melhorar a vida de nossa gente e de nossas cidades que ele se realiza Foi por isso que ele escolheu a vida pública Foi por isso que ele escolheu a política para servir Vendo em Romão Anísio Jorge Um grande líder no meio da juventude de Ituiutaba O convidei para candidatar a vereador a fim de ocupar o espaço que ocupava na Câmara Municipal E isso o fiz em razão de que Romão, um homem simples Acolhia com o coração aberto as pessoas humildes de Ituiutaba E sentia nele também uma grande vocação para a vida pública Porque a sua preocupação constante era exercitar uma política social voltada para as pessoas humildes de Ituiutaba Um homem simples Romão nasceu em Ituiutaba, no dia 1º de maio Filho do seu Anísio Demetrio Jorge e de dona Nadime Dersi Jorge Romão teve uma base familiar sólida E os desafios que enfrentou fortaleceram seu caráter e seus valores Construídos no trabalho e na integridade moral Carinhosamente o nosso Romão, um coração maravilhoso Porque eu falo de uma pessoa simples, prestativa A família Romão tem na família seu maior valor Junto com sua esposa Márcia, psicóloga Ele criou seus filhos Talita e Romeu Filho Dentro dos valores que aprendeu com seus pais E um desses principais valores, Romão faz questão de enfatizar A vida só melhora quando a gente trabalha O trabalho E foi trabalhando que Romão conquistou seu espaço Começou aos 10 anos ajudando seu pai numa máquina de arroz De propriedade da família nesta época Depois, por volta dos 20 anos Entrou para a atividade rural, onde permanece até hoje Sempre querendo ajudar sua terra e sua gente Romão tomou gosto pela política e iniciou uma trajetória marcada por muito sucesso É realmente a décima praça que nós entregamos à população da Itiutaba Todas as praças com concepção arrojada Com quadras poliesportivas, mini campo de balnegrama Parque infantil Fazendo com que cada praça seja realmente um centro poliesportivo Para que o povo não tenha só aquela concepção antiga de praça Onde era só para sentar Hoje não, hoje a prática esportiva é incentivada nesta cidade Com a inauguração em quase todos os cantos da cidade e praças desta natureza Quero dizer a este povo e a esta gente Que é graças a vocês, trabalhadores honrados e dignos Que nós estamos podendo construir aqui no portão do Rio de Janeiro Uma das cidades que mais crescem Que mais tem desenvolvido no contexto de todas as ondas deste estado Porque na verdade o trabalho foi a marca da administração deste município O trabalho foi a marca da administração Romina Anísio Jorge E é com trabalho, com luto e dedicação Que nós estamos podendo entregar obras ao município Podendo atender aos justos reclamos da população tijucana O trabalho tem sido a marca principal A austeridade e a dignidade de nosso povo Tem sido altamente representada Temos dito aos governos de Minas e do Brasil Que no pontado do Triângulo Mineiro Se encontra um povo, trabalhador, digno e honrado Que merece respeito aos seus governantes Música Vereador, dois mandatos. Prefeito de Ituiutaba, deputado federal, quatro mandatos, subsecretário no governo de Minas. Foi trabalhando para o bem comum que ele construiu uma das mais sólidas e bonitas carreiras políticas. Romão foi eleito duas vezes vereador, sendo o mais novo presidente da Câmara dos Vereadores de Ituiutaba, com pouco mais de 20 anos. Também foi prefeito de Ituiutaba, com pouco mais de 30 anos, onde conquistou até hoje o maior índice de aprovação popular da história da cidade. Uma conquista reafirmada nas urnas, quando obteve 87,5% dos votos válidos em sua primeira eleição para deputado federal. Foi subsecretário de Assuntos Municipais do governo Aécio Neves, onde trabalhou para os 853 municípios mineiros. Romão foi deputado federal por quatro mandatos e, mais uma vez, honrou o voto de seus eleitores. Por tudo isso, Romão é um líder e um dos políticos mais influentes de Minas Gerais e um dos que mais tem trabalhado por todo o Estado. Trabalhando por Minas Não apenas em sua querida Ituiutaba, mas por quase todas as cidades do Estado, tem trabalho do Romão. É assim em Abadia dos Dourados, Santa Vitória, Capinópolis, Ipiaçu, Cachoeira Dourada, Centralina, Campo Florido, Carneirinho, Monte Alegre, Prata, União de Minas, Limeira do Oeste, Iturama, Itapajipe, Guriatã, Tupaciguara, Canápolis, Nova Ponte, Santa Juliana, Planura, Campina Verde, Medeiros, Pratinha, Tapiraí, Bambuí, Augusto de Lima, Uberlândia, Belo Horizonte, onde o Romão tem apoio político e popular. Apoiadores culturais Doutora Kenia Guimarães, Nutrologia, Paiol Gastrobar, Jornal Gazeta do Pontal de Minas, Rural PEC, Nutrição Animal, Fazenda Camparino, Romão, Administração dos Bons Tempos de Ituiutaba, Bom Dia, 24 Horas. Escritorio Brasil Café Tijucano Fazendas, Reata e Santa Eulália Clínica Dermatológica, Dr. Jorge Curi Diniz Murilo Ribeiro, Paisagismo Fisiovidas, Fisioterapia Fazenda Santa Maria P.V.S. TV Produções Fisiovidas 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 Fisiovidas